O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Na tarde de hoje, aconteceu mais uma apreensão por tráfico de drogas, várias pedras de crack e também vários tabletes de maconha. Aconteceu lá no quarto centenário, nós vamos conversar com o Sargento Osana. Sargento, sua equipe acabou recebendo algumas denúncias, que são de vital importância, que acabaram levando de novo esse menor, que é preso pela segunda vez. E como que aconteceu a sua ocorrência? Como foi essa abordagem lá no quarto centenário? Na verdade, a viatura composta pelos policiais militares Menezes e Dudowski, foi durante o patrulhamento, pelo quarto centenário, abordaram o adolescente e durante as indagações ele demonstrou-se muito nervoso. E conduzido, como já estava próximo à casa dele, os policiais militares lá estiveram, pediram autorização para a avó, o menor que estava presente, para verificar a residência, se havia ou não algo de lícito lá dentro, tendo em vista, aqui o menor se demonstrava temeroso. Durante as buscas, localizou-se uma quantidade até considerada evutuosa de crack, tendo em vista 113 pedras, mais 23 rolos de maconha, porções, e tudo apreendido, tudo levado para a delegacia e o delegado deverá elaborar o alto, tendo em vista que parece, não posso afirmar ainda de antemão, que o menor já está de liberdade assistida, deverá ser encaminhado ao judiciário para as providências cabíveis. Obrigado, então, sargento. A informação que nós recebemos da mãe do garoto é que é a segunda vez, já que ele é detido pelo mesmo crime, por tráfico de drogas, e a TV Processo tem essa obrigação de mostrar tudo o que acontece na cidade. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.